Fala galerinha do canal Mil Milhas, tudo bem com vocês? Olha só aonde que a gente tá hoje, olha isso, vocês sabem aonde que é isso? Nós estamos na cidade de São Francisco do Sul, olha só O mar tá muito agitado também, deu uma trovoada bem braba O que que é isso aí? Ah, pra tirar foto? Olha que legal, ó, pra tirar do ângulo bonito ali a foto, ó, que bacana Muito bem embolado, né? Olha essas pedras aí, olha o tamanho lá em cima da pedra, meu, muito incrível O tempo tá bem abafado Tá querendo chover também, tava garoando já antes O tempo não tá muito bom não Aí nós vamos... daqui a pouco nós vamos dar uma passadinha lá Aqui, se eu não me engano, é onde que vai pras dunas Pra quem não sabe, São Francisco tem umas dunas ali Claro, não é tão grande como as dunas lá de Florianópolis Mas tem dunas ali, no verão, uma vez nós passeiamos ali É onde que vai pra sentido Praia do Ervino Que também é São Francisco, né? Tinha lá o... o pessoal alugando Pra descer com as pranchas No barranquinho lá de dunas lá Barranquinho de dunas, nas dunas lá Não, bem bacana Então, vamos... vamos lá pra aquelas pedras lá Vamos ver se nós conseguimos... vamos ver se nós conseguimos chegar lá Não sei se tem acesso, né? Mas vamos tentar ver se... se dá boa lá Até daqui a pouco, galerinha Galerinha, chegamos então aqui, ó A Praia das Saudades Olha só Aí tem o Morro do Samba aqui Olha só, aqui é aquela pedra que eu me entendo com vocês Eu vou ir lá, né? Claro, né? Com toda certeza, né? A Elaine vai ficar por aqui Porque ela tá com dor nas pernas E ela tem uma corrida sábado, né? Então ela vai me acompanhar até um pedacinho aqui Mas ela vai ficar aqui por baixo E eu vou tentar trazer o vídeo lá pra vocês Tá ficando bem abafado, né? Tá Tá ficando muito abafado aqui Mas vamos aí ver então pra... Vou subir a pedra aí, ó Olha só Deve ter uma vista muito bonita ali de cima Olá, bom dia Olha, bastante casquinha aqui no chão Nossa, o mar tá... tá muito brabo Olha ali Olha só como tá estourando as ondas Tchau, amor Ela vai ficar ali olhando ali Eu vou subir aqui porque ela não tá muito bem das pernas, né? Ainda mais que ela tem a corrida agora Quero só ver ela participar dessa corrida Olha só Tem bastante... É... isso aqui é maresia, né? Meu, olha só Nossa Olha isso É, já deu pra dar uma... Uma cansadinha Não sei se vai pegar no vídeo Eu não posso ir ali pra baixo Porque... Esse pênis é um pouco mais liso, né? Aí não dá pra... Pra arriscar Eu vi uma trilhazinha aqui Vamos ver onde que vai levar Bastante conchinha aqui Como será que isso foi parar aqui? Nossa Meu bem em pé Gente, eu quero ver eu descer isso aqui depois Porque pra subir Foi isso Ah, não acredito que... Vim no lugar errado Essa foi... Essa foi pra acabar Aqui é só pra ter a vista Ali eu dá de ver lá As dunas É, subiu o morrinho pra nada Vou ter que descer Porque não é aqui Aquele morro Lá atrás No outro lado É a praia do Forte Onde tem o Forte Que estouro que deu ali Olha Agora eu quero ver Descer esse negócio em pé aqui Caramba Que em pé Se eu escorregar aqui Já era Tá muito agitado Tá muito agitado Bom dia Olha só Tá estourando muito Olha ali onde que veio água Vamos lá Mesmo O solzinho Tá querendo aparecer Olha ali Olha isso Olha isso Com bastante cuidado Porque aqui tá Meio liso Olha só gente Olha isso Que incrível Meu, quando deve ter ressaca Vem água aqui em cima Olha só Chegar aqui Começou uns pinguinhos Agora Esse aqui é aquele monumento Que eu mostrei antes pra vocês Aqui eu disse que eu vinha Então é isso aqui Olha só Olha quanto navio lá Não sei se vocês conseguem ver Aqui ó Tudo navio ali ó Fora fora Cheio de navio Vamos ver se eu consigo chegar um pouquinho Mais próximo aqui Olha só Olha esse paredão Olha isso Meu, meu Deus Que coisa incrível Nunca tinha vindo nessa parte aqui Ali nós estava antes Essa parte aqui Eu nunca tinha vindo Primeira vez Eu vi que tem mais uma Prainha ali pra frente Logo eu mostro Vamos ver se vocês vão chegar aí lá Meu, muita gente Tá, olha o tamanho da onda aí Se formando aí Olha isso Meu Deus do céu Olha só Olha isso aí Meu, o mar tá muito agitado mesmo Lá tem um cara pescando Agora então Eu tô voltando Vou lá encontrar com a Elaine Que ficou me esperando Vou mostrar pra vocês agora Como que é o retorno daqui Olha só a vista Muito top Muito top Pensa isso aqui num dia de sol Deve ser Um lugar incrível Um lugar que eu não conhecia Nunca tinha vindo aqui Eu só passei pelas dunas Que é Ali ó Pra lá É as dunas Que vai sair lá Em Na praia do Irvino Que é uma Praia de São Francisco ainda Não é outra cidade A rua É toda de areia A gente já fez essa travessia É toda de areia Mas é legal É pra fazer um passeio Mais tranquilo Sem pressa Mas o mar é todo aberto Bem agitado Não tem quase Areia Do lado ali Pra tomar banho E é muito perigoso A gente viu lá Que tem bastante Buraco já no início E ali embaixo Tá A polaca aí Aí ó Vocês conseguem ver A maresia Olha lá a polaca Certo vai gravar Alguma coisa E olha só Onde que eu vou descer Gente Ainda bem Que eles fizeram Esses degrauzinhos Aqui Pra poder descer Pra subir É super fácil Agora pra descer Já é mais complicadinho Ai Deu boa Olha só Olha Não falei que a polaca Estava gravando A polaquinha Estava gravando Fazendo um short Para vocês Olha só Que incrível A gente acabou Acabou de sair daqui Agora vamos Aqui na frente Ver essas Tem mais umas pedras Aqui Vamos ver o que é Aqui Olha só Tem um sombreiro Aqui ó Bonito Vamos ver Vamos ver O que que tem Aqui na frente Construção Olha só Que legal O que que será Que é Aqui É uma casa Só Entrada proibida Olha só Que bonito Eu acho Não deve morar Ninguém Ali Ó Que show Olha só O paredão de pedra Que tem atrás Da casa Lá E vai ter Uma vista Muito privilegiada Olha o chuveiro Para tomar banho Quando sair Da praia Muito bom Isso Vamos ver Se eu não vou Afundar muito Não Tá de boa Olha só Que bonito Que que é Isso aqui Não sei O que que é Isso Eu sei que é Bem fofo Olha só Isso aqui deve Olha lá a onda Meu Isso aqui deve vir Tem tudo água Tem tudo água Esse aqui é um tronco As pedra Olha só Muito bonito Olha isso Nossa Estourou aqui Estourou aqui agora E vamos então Seguir para Talvez nós vamos Em mais alguns lugares Aqui em São Francisco Vai dar tempo Vamos ali encontrar A Polaca Que ela ficou ali Para não vir aqui na areia Mas gostei muito Mas gostei muito do lugar Meu Muito Muito top mesmo Não conheci Essa parte aqui De São Francisco Para quem não sabe São Francisco É uma ilha E com isso Vamos se despedindo Desse vídeo Até o próximo vídeo Galerinha Abraço Tchau Tchau